O estádio Lindolfo Monteiro segue com as obras em ritmo acelerado. A primeira previsão de entrega seria nesse mês de agosto, mas o prazo foi prorrogado para até no máximo o dia 15 de setembro. O administrador do estádio destaca as principais reformas que estão sendo feitas no Lindofinho. Estamos recuperando o gramado do estádio. Alguns buracos ficaram ao longo da jornada passada e já recuperamos também as cabines. As cabines de rádio eram seis, transformamos em oito cabines. Mudamos as portas, mudamos a estrutura física delas. E criamos também um espaço para os jornalistas, para os repórteres, que antes ficavam em pé junto ao alambrado. Eles agora vão ter seu espaço para colocar o computador, o rádio, o que eles quiserem. Sentado, melhores acomodações. A estreia do campeonato piauiense sub-17 estava prevista para ser realizada no próximo domingo, dia 26 de agosto. Mas foi adiada para o dia 1º de setembro, que é justamente o período em que o estádio Lindolfo Monteiro fica pronto para receber esses jogos. O Lindofinho já foi palco de importantes competições do cenário do futebol piauiense. Agora, com as novas reformas, terá mais estrutura para receber jogos oficiais. e até o dia 1º de setembro,